Feliz Dia dos Pais! Eu sou Tânia Prates. Meu nome é Michael Reine. Nós estamos aqui para comemorar os 90 anos do Maestro Prates, que será um concerto no dia 26 deste mês, no Palácio Tiradentes. Nós temos uma orquestra de músicos do Orquestro Juvenil do Maestro Prates dos anos 70, junto com músicos jovens da geração que agora estuda no Rio do Janeiro. E alguns convidados. Somos honrados com a presença de músicos excelentes e da Meso Soprano, que vem de São Paulo especialmente para esse momento e que vai cantar traduções do Maestro Prates, da Paixão Segunda de São Mateus, com a orquestra. e o nome dela é Kismara Pesati. Para isso, estamos fazendo uma campanha financeira para apoiar esses músicos com uma ajuda de custo. E se você quiser participar, você pode participar pelo Instagram, arroba Maestro Prates, pelo e-mail campanhacosige.com.br ou pelo telefone 319-98-9404-17 Vou repetir, 319-98-9404-17 E nós já temos... Uma grande parte, colocamos já. Temos ainda duas semanas para completar. Isso, venha fazer parte deste movimento lindo em homenagem ao Maestro Prates. Gratidão. Gratidão.